Se você quiser aumentar o número de Fiat Vá pra Argentina, tem um monte de banco lá Te pagando 70% ao ano em peso argentino Porque pronto, vai lá e vai pra Argentina E a inflação é 100%, você tá tendo Uma perda real de 15, não é isso? Será que o Alan fala hoje? Gente, é que o Renato, ele é ligado no 220 É só ver os vídeos dele Eu achava que era mês passado essa nossa conversa Eu fiquei agora e agora, não sei o que Eu achava que era mês passado Essa nossa conversa, não é? Te avisei, te mandei invites, te mandei no calendário Te mandei mensagem Então tem que se organizar A Alan deve receber mais mensagem do que eu Eu recebo entre 300 e 400 mensagens por dia É muita gente E tipo assim, muitas pessoas estão fazendo merda Isso aqui é você ou é golpe Se eu demorar 15 minutos de responder, o cara vai dar dinheiro pro golpista, não é isso? Cara Como as pessoas fazem muito Deus do céu, cara Como as pessoas caem em golpe por ganância O que eu já vi, gente Ai, eu juro Já chegou a gente pra mim e falou assim Ai, eu caí num golpe com o seu rosto Tá, e aí? Como foi o golpe? Uma vez eu juro, eu falei Fiquei com dó Falei, eu vou ajudar essa mulher Porque, pô, que dó Mas quando ela me contou como era o golpe Desculpa, cara Não sei nem como eu ajudei Flávia, pior quando ele diz assim Você me roubou Aqui eu sei que é você Não é isso? Eu não te mato Hein? Não, o golpe era assim Tipo, meu Ó, me envia um pix de mil reais Que daqui 10 minutos Eu vou fazer um trade aqui E eu vou te enviar 3 mil reais Cara, por que que você falou que alguém ia fazer isso pra ela? Eu falei, cara Não vou fazer isso Esse tipo de golpe é clássico Bem clássico esse tipo de golpe aí Quem é o pai da mentira? Se você Se você quiser o impossível Você serve a quem? É possível o cara Enriquecer honestamente Nos sistemas dos desonestos? Nesse país Vale a pena ser honesto ou vagabundo? Se você Se você quiser Progredir honestamente Em um lugar onde isso é impossível Você tá servindo satanás A gente tem que mudar nosso sistema, não é isso? E entrando Renato Você é policial Certo? Sim Você já se candidatou a política Certo? Como? Você já se candidatou a política? Já Inclusive no meu material Meu material em 2018 Meu material em 2018 Bitcoin a 13 mil reais Tinha Compre Bitcoin Eu se arrependo amargamente Meu material de campanha Foi o material mais sincero E que já salvou mais gente Do que qualquer campanha política Não é isso ou não? Mas Eu peguei dinheiro do governo Peguei dinheiro do governo Pra fazer Prozelitismo no Bitcoin Era em 2018 Eu avisei Não é isso? Mas Por que entrar pro Estado? Por que ser policial? Eu acho que policial é uma profissão super legal Tá? De verdade É realmente super legal Mas Por que entrar pro Estado? Por que ser policial, Renato? Por que você optou por isso? É Por que você optou a faculdade que você optou? Porque Porque eu realmente Gosto Me decepcionei Mas eu gosto De ser jornalista Você sentia que você tinha vocação Aquilo, não é isso? Sim Eu tenho vocação É isso É Se Se você perguntar Qualquer pessoa Que já Eu já trabalhei A maioria dos meus chefes São pessoas que Que foram indicadas pelo PT Não é isso? Eu tenho 100% de avaliações funcionais máximas Qualquer pessoa Que você trabalhou comigo Mesmo os caras Que são um fundamentalista Militante Petista Você acha que ele vai dizer Que eu me aputo? Que eu meto atestado? Que eu não compareço? Pergunte a qualquer um Que já trabalhou comigo Eu já sabia Muito antes de pisar na polícia Que minha vocação Era pra ser policial Minha vocação Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Vai da polícia Eu não arredei porra nenhuma Eu dei muito mais A meus pais Do que eles me deram Contando desde a infância Desde a hora que eu nasci Eu dei mais a meus pais Do que eles me deram Tudo que eu tenho Vai da polícia E eu obtive sucesso E obtive sucesso também com o livro Porque a gente tava fazendo O que a gente tinha vocação a fazer Não é isso? Não é não, Flávia? Mas como se alinha Essas duas questões, né? Porque você fala bastante Sobre essa questão do Estado E etc E de se proteger, né? Como é que se alinha Esses dois aspectos Na sua vida E principalmente Em questões filosóficas Mesmo assim Eu não vejo problema nenhum nisso Quanto mais libertários Juízes e auditores fiscais Pra mim melhor, né? Você prefere ser julgada Por uma libertária Ou por uma militante comunista? Hein? Você prefere ser julgado Por quem? Você quer que seu recurso Lá do seu Instituição normativa 155-1888 Seja julgado por quem? Eu não vejo problema nenhum Eu tiro o dinheiro do Estado O que eu acho imoral É as pessoas que pagam Imposto voluntariamente O cara que acha Que ação Que CDB Que movem ao investimento Essas pessoas Estão voluntariamente Aumentando o poder do Estado Não é isso? Tá E aí tem esse outro aspecto Que acho que você cita bastante Que é a questão Das pessoas que investem Em ações Em outras coisas Que são financiadoras do Estado Esse é um argumento Que eu até queria Explorar um pouco mais Que eu fico pensando Sei lá Vou fazer uma cerca Na minha casa Vou precisar Comprar alguma coisa Da Gerdau Por que Investir em uma empresa Que faz coisas Que eu uso Seria incentivar Ao Estado Não é Isso é consumo No investimento Repara os domésticos Isso é um consumo Repara os domésticos Eu estou falando Que eu invisto Na empresa Que eu utilizo E que preciso de coisas Porque eu quero que ela cresça Enfim Eu utilizo coisa da Gerdau Por exemplo Você não tem propriedade Absoluta nenhuma Nesse sistema Você está dando dinheiro A lagosta da STF A castração de criança E aborto Quem controla a empresa Quem diz o que a empresa Pode fazer E essa empresa Vai financiar muito mais O governo do que a você O verdadeiro dono Soberano Sobre essa empresa Não é você É o governo Existe propriedade absoluta Nesse país Só de Bitcoin Não é isso? Propriedade real Isso é uma expressão Como ela é definida Há mil anos Que é a expressão plena De todos os direitos reais É só sobre Bitcoin Não é isso? Tá O que a Gerdau vai fazer? O que a Gerdau vai fazer? Depende mais do governo Ou de você? Mas o fato dela Estar sujeita Ao governo Não faz com que O objetivo primário dela Seja o governo O objetivo primário dela É o que está escrito No papel O que ela faz O objetivo primário As coisas Elas têm como objetivo O que elas fazem Não o que elas dizem fazer E o que ela faz É financiar o governo Mais os acionistas Ela faz o que mais? Ela existe É totalmente submissa E manda a maior parte Dos recursos Só a ditadura assassina Não é isso? Se você investe Em uma ditadura Em um país bolivariano Você é comparsa Você investiria Na Coreia do Norte Você investiria Em Cuba Na Venezuela Se a gente Abandonar comportamento Todas as empresas E não ter mais Absolutamente Nenhuma empresa Que faz nada Não tem Ditaduras criminosas Com certeza Inclusive Além de imoral É estupidez Porque nós vivemos Em um regime De ruo negativo Você sabe Mais do que 99% das pessoas Da rua Quanto ao aumento Da base monetária Essa empresa Dá um retorno médio Descontado de risco E custos De 23% ao ano Não Então você está perdendo dinheiro Mas aí, Renato Eu tenho uma questão A questão de se candidatar A político Eu entendo A vontade De se candidatar Para mudar Para as pessoas Olharem para Bitcoin E tudo Mas a gente sabe Que isso é muito difícil E seria muito difícil O que é difícil? Dizer que cumpre Bitcoin? A gente sabe como é o governo Então a gente sabe Que isso não ia se sustentar Lá dentro Então Por que Essa decisão De se candidatar Em um momento Da sua vida Virar político Flávia Você reconhece Jesus Como seu senhor salvador? Você sabe como o governo é Então se tem problema Para investir Não teria problema Você virar um político também? Não Eu estou tirando o poder deles Não tem problema nenhum Será? Você reconhece Jesus Como seu senhor salvador? Será? Será que um político Que quer fazer direito Ele consegue se criar Lá dentro? Eu não acredito Porra nenhuma A intenção do cara Não interessa O que interessa São seus compromissos pessoais Meus compromissos pessoais É com Bitcoin Ou com comunismo? Com Bitcoin? Com certeza? Eu vou fazer alguma coisa Que vai prejudicar o Bitcoin Eu vou prejudicar quem? Mas Será que ia conseguir Se sustentar lá dentro? Essa é a decisão Mas eu me candidatei Eu me candidatei Gastando nove mil reais Porra Não era para entrar lá dentro Era para ficar 90 dias Sem trabalhar Não é isso ou não? E dá real Jesus é muito claro Flávia Nós temos duas missões Nessa terra Ele disse Que os dez mandamentos Eram resumidos em dois Não é isso? Você lembra quais são os dois? Não Amar Deus Sobre todas as coisas Ou seja Se santificar A cada dia Ele não quer 10% Deus não quer dízimo não Ele quer 100% de você Não é isso? Ele quer 100% Ele não quer 10 não Ele quer tudo o que você faça Como tem no Pai Nosso Eu renunciar a sua vontade Para a dele E a segunda ordem É amar o próximo Como a si mesmo A última ordem de Jesus na cruz Resume a essa missão Pregue a toda criatura Se as pessoas vão ouvir ou não Que se lasque É problema delas, meu irmão O meu dever é dizer Não é isso? É Mas até que ponto Você ia conseguir dizer, né? Eu disse E distribuir folhetos Para mais de 30 mil pessoas Diariamente aparece gente Me dizendo Oh, eu comprei Bitcoin Em 2018 A 15 mil reais Por sua causa Porque eu recebi seu folheto Isso Tá legal Quantas pessoas leram o livro? O livro não era de liberdade Lá 80 mil pessoas ouviram o livro Não é isso? Sim Mas a questão é que sim Cara Eu Eu jamais Jamais Eu entraria para o Estado Eu jamais faria jornalismo Você não fez jornalismo? Eu fiz jornalismo Você pariu? Realmente Oi? Você pariu? Eu pari? Sim Filhos? Sim Eu também nunca pariria Cada um vai seguir sua vocação Não é isso? O que? Hein? Você é bom mesmo Você também não entraria na cadeia Nem na desova Nem numa casa Que tem um corpo apodrecendo Há dois meses Para buscar Com um milhão de mosca Botando ovo no seu olho Você não ia fazer isso Por dinheiro nenhum Hein? Eu fiz o meu PC Jornalismo Foi um programa policial Eu fui para a rua Ver a galera executada Então eu entraria Não, executada é de boa O problema é quando já morreu há um mês E os vizinhos estão reclamando do fedor Tem um milhão de moscas ali Não é isso? Sim Eu entraria De verdade Tem um barulho na live Eu não sei de quem que é Só para É, aqui não é só isso não Mas tem alguma coisa arrastando aí, né? É Aqui também não é Bom, vamos voltar para algumas perguntas aqui Tá Eu acho que Ah Tem Faz aí a pergunta Faz então a pergunta Ei, Romana Você concorda que o aumento da base monetária Corrigido Pela perda de riqueza sistemática do Brasil É entre 23% e 25% ao ano, não é isso? Eu concordo com o argumento econômico O quê? Eu concordo com o argumento econômico Mas eu acho que existe um aspecto Que na minha perspectiva é diferente Que eu não acho que vale a pena a gente Abdicar De investir em empresas Que nós necessariamente consumimos E que necessariamente Na minha perspectiva É importante para o desenvolvimento econômico Do nosso país Porque elas estão sujeitas a um governo O governo muda Não existe investimento Não existe investimento em empresas A gente vive em rendimento de juros negativos E a definição de investimento é na pele positiva Isso não é investimento A definição de investimento é Eu concordo com o argumento econômico Tá E a gente tem mudanças em relação A taxação de juros A inflação no Brasil Mas essas empresas Elas vivem mais do que quatro anos E eu Na minha perspectiva Eu quero consumir produtos Que sejam também fabricados no Brasil Existem empresas que na minha perspectiva São interessantes E que claro Que elas estão sujeitas ao governo E quanto mais intervenção Mais vai piorar Todas as questões Na vida delas Mas eu espero E eu acredito Que pode ser Que venha Alguns governos Que façam um cenário Um pouco mais atraentes Para o desenvolvimento delas E para que elas possam prover coisas melhores Então eu não gosto de pensar Que então vamos deixar Todas as empresas do Brasil Se explodirem Porque a gente não precisa delas Então essa premissa De que por elas serem Elas precisam lidar com o governo Elas só fazem coisas para ele Eu acho que é igual a gente Eu preciso também pagar imposto Eu preciso respeitar Algumas regras Independente de concordar ou não Mas isso não significa Que meu trabalho É feito para o Estado Significa que é uma coisa Que existe Então na minha perspectiva Por mais que eu entenda E concorde com a perspectiva econômica De que não é um investimento Eu não concordo Com a perspectiva De que a gente está fazendo isso Investindo nela É investir exatamente No comunismo Em todas essas coisas Do capeta Do seu ponto Você conhece o conceito De paralaxe cognitiva? Você conhece esse conceito? Não é É confundir É confundir fatos Com sentimentos Quando você quer o impossível Você serve o diabo Ah, mas eu gostaria Eu queria Eu gostaria Que ele financiasse Eu esperaria Que vá melhorar O Public Choice Theory Demonstra há 70 anos Há 70 anos É antes da gente nascer Que um lugar Onde não tem Não tem voto na urna Só existe voto com armas Ou com os pés O desinvestimento Não existe chance De macaco mudar de árvore Eu perguntei lá Para o Entraube Que foi o secretário-geral Do gabinete de transição Lá de Bolsonaro Eu digo É melhor o macaco mudar de árvore Ou mudar a árvore de lugar Ele depende da árvore Eu nunca vi o macaco Arrancar uma árvore do chão Que ele conseguisse subir em cima Vocês já viram ou não? Quando você quer o impossível Você serve a satanás Não existe investimento no legacy O regime é de juros negativos A inflação real É o aumento da base monetária Que no Brasil É em média Acima de 20% Nenhuma dessas ações Vai lhe pagar nunca Acima de 20% Descontado riscos E mesmo que pagasse Você estaria dando Muito mais dinheiro A um regime De exceção Do que a empresa Não importa Você acha que acabar Com toda a empresa do Brasil Vai deixar a melhor situação No Brasil? Não entendi o que você disse Se todas as empresas do Brasil Foram destruídas A situação vai ficar melhor? Se a gente não tem Mais mercado financeiro? A maioria da economia no Brasil É formal ou informal? A maioria da economia Nesse país É negra e cinza Ou é legal? A maioria dos empregos São informais Você acha que a maioria Das empresas São formais ou informais? Hein? Essa galera Tá vendo a forma Você pode investir na empresa Pode criar galinha no quintal Aí pode vender seu negócio Agora na hora que você formalizar E começar a contribuir Mais com o ditadura assassina Do que com a economia Você vai estar escolhendo O seu lado Mas qual é o problema De você investir No mercado tradicional? Eu não entendo Quem é a mulher Na nota de real? A cara de quem? Flávia De quem é a cara Aquela cara? Jesus perguntou De quem é a cara Nessa moeda? Então não toque nisso Não foi isso que ele falou? De quem é a cara Na cédula de real? Renato Renato Se você pode investir No mercado tradicional Ter lucro Não existe investimento A definição O que é investimento, Flávia? Mas o que é investimento? Ganhar dinheiro Pegar esse dinheiro E colocar em bitcoin Real não é dinheiro Você não vai ganhar bitcoin Se você consegue investir No mercado tradicional Conseguir uma renda Com isso Conseguir dinheiro com isso E comprar mais bitcoin Isso não é bom? Peraí Você concorda que real não é dinheiro? Ou você acha que real é dinheiro? Pra mim não é dinheiro A gente é obrigado a usar o real Real não é dinheiro Você não vai ganhar bitcoin Você não vai ganhar bitcoin Investindo em Gerdau, beleza? Dinheiro real Ouro e bitcoin Você não vai ganhar Investindo em Gerdau, beleza? É isso Você não vai conseguir renda Você não existe E qual é a definição De investimento pra você, Flávia? Investimento Vamos pensar na realidade, Renato A realidade Se eu pegar Comprar uma ação Numa empresa E conseguir Receber o dinheiro depois E eu Aumentar a quantidade de reais Por mais que esse dinheiro Por mais que real não valha nada Mas eu consigo comprar bitcoin com real E eu consigo aumentar A quantidade de real Você entende isso? Eu acho que vocês não leram o livro Mas eu vou dar um exemplo Que a gente bota no livro Eu vou dar um exemplo Que eu tenho no livro Quando começou o plano real O grama de ouro era 10 reais Não é isso? Quanto é que tá a grama de ouro agora? 320 330 reais Não é isso? Vamos dizer que você comprou legalmente Uma grama de ouro a 10 reais E agora você vende a 320 Você vai pagar imposto sobre isso? Vai Você não teve lucro de 310 reais? Não teve ganho de capital nenhum Você tá dando dinheiro Pro governo Pra perder dinheiro 310 reais compra menos hoje Do que 10 reais comprava em 94 Não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo Você perdeu em relação A riqueza mundial Você perdeu em relação A base monetária E você tá pagando imposto Aí você tá me dizendo Ah, eu comprei um carro usado Que eu vendi pelo dobro O número de reais 10 anos depois Eu ganhei dinheiro E tá feliz pagando imposto Isso não é investimento Real não é dinheiro Isso não é investimento E nem existe investimento No sistema convencional Por causa do juros negativo A inflação Aumenta da base monetária Só existe investimento Quando tem um VPL positivo Calculado em dinheiro Não em moeda Se você quiser aumentar Se você quiser aumentar o número De Fiat Vá pra Argentina Tem um monte de banco lá Te pagando 70% ao ano Em peso argentino Porque pronto Vai lá e vai na Argentina E a inflação é 100% Você tá tendo uma perda real De 15, não é isso? Renato Eu entendo que o nosso dinheiro Não vale nada E eu sou completamente A favor do seu pensamento Porque o nosso dinheiro Não vale nada A gente não tem lastro Na nossa moeda Essa é a grande questão Beleza Nosso dinheiro é uma droga Realmente Mas se você pode Acumular mais real E comprar Bitcoin Pra acumular mais Bitcoin Eu não vejo problema nenhum nisso Você vai acumular mais real Comprando Gerdau e Oi? Você vai acumular reais Você vai ganhar de poupar em Bitcoin A bolsa é um sistema de juros É um cassino Aquilo é uma rifa de rico Umas porcaria de umas empresas Que não valem merda nenhum Abre capital e aumenta 20 vezes o valor Não existe Minha carreira acadêmica, inclusive Foi demonstrando formalmente Com a econometria e tal Que não existe mercado imobiliário viável Onde tem juros subsidiados Não existe mercado imobiliário viável Onde não existe legalidade O Brasil tem legalidade? No Brasil Se você tiver uma grande oportunidade Você vai querer pegar dinheiro do BNDES Ou abrir capital A única razão Pra alguém abrir capital É expropriar os minoritários Dementes Que acham que bolsa é investimento Não é isso? Algum Aí o cara vai dizer Ah, mas o empresário Não tem acesso ao BNDES Se ele não tiver Ele é um merda Que não tem condição De ter uma grande empresa no Brasil Não é isso? O pipoqueiro, Flávia O pipoqueiro da esquina Se detesta na prefeitura Ele perde o negócio dele Imagina um grande empresário É isso Vale a pena Se vocês não leram o livro Recomendo altamente Bitcoin e Redpill A gente dá vários exemplos Não existe investimento Em juros negativos E nós vivemos Em um regime de juros negativos Você só precisa aceitar As seis lições De voluntifico por Mises Que é a inflação Aumento da base monetária Não é isso? E o que elas estão fazendo Na verdade elas conseguem Sumular mais Bitcoin Do que botando dinheiro na Gerdau Porque a maioria das empresas Que estão na Bolsa Na verdade elas não precisam Do dinheiro do investidor Uma vez que elas conseguem Dinheiro subsidiado Que são expropriados Da agência aqui embaixo É a falácia da exceção Um cara vai ganhar E na loteria também Tem um monte de gente Que fica milionário na loteria Mas a maioria das pessoas Na loteria se fodem A loteria com uma Bolsa brasileira É um jogo de soma negativa Só que você só vai entender isso Se você entender a teoria dos jogos E você entender Que não existe mercado imobiliário E nunca existiu Na história do Brasil 140 anos Não houve década seguida Que a Bolsa tenha ganhado De ouro em renda fixa Nunca aconteceu Então